Oi gente, eu sou a Gabi. Pra começar a fazer esses posters, primeiro peguei dois papéis sulfite. Então joguei café neles e fui espalhando. Se você quiser que o papel fique mais durinho, você pode usar folha canson também. É importante ir tirando o excesso pra nenhuma parte ficar mais escura que a outra. A não ser que essa seja a sua intenção. Espalhei tudo e deixei secando no sol. Depois de seco, elas ficam assim. Então eu desenhei o que eu queria. Apaguei um pouco as linhas. Então comecei a pintar. Eu ia fazer com aquarela, mas achei que ia molhar muito a folha, então decidi fazer com lápis mesmo. E no final ficou assim. Você pode colar assim mesmo na parede ou colocar em um quadro. Jogga táBR heute. Você pode colar e Любri. Queria далее. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto